Vida de trabalhador não tá fácil, né? Acabei de falar deles, um motoboy, gente, foi assaltado no momento em que ele fazia uma entrega lá em Vila Velha. Os bandidos foram tão violentos, deram uma coronhada no rapaz, covardia danada. Bora ver. A ferida no rosto do jovem é a marca da agressão que ele sofreu após ser roubado enquanto trabalhava. Ele tem 25 anos e faz entregas para uma lanchonete do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. E na noite dessa terça-feira, poucos metros após o local de trabalho, teve a moto levada por criminosos. Eu estava trabalhando, entregando lanche, como todas as noites eu faço. E quando de repente os dois indivíduos me pararam, me abordaram, pediram minha moto e meu celular. Mesmo após entregar os pertences, o rapaz levou uma coronhada com a arma dos bandidos. Eu tenho entregado a moto e o celular em forma de intimidação, eles me agrediram. Após o roubo, o jovem pediu ajuda e junto da guarda municipal conseguiu rastrear o celular. Os agentes seguiram o GPS e conseguiram localizar os adolescentes. Havia três jovens empurrando a motocicleta para dentro da garagem. Dois deles abandonaram a motocicleta, assim que avistaram a guarnição. O outro fingiu que não estava participando, foi abordado, dois fugiram para dentro de uma residência. Conseguiram ganhar o fundo da residência e se evadiram da guarnição. Os agentes apreenderam o menor e encontraram também o celular da vítima. A residência era da mãe de um dos jovens e ela autorizou os policiais a entrar na residência. Nós prosseguimos com as historias e encontramos o celular do rapaz que foi roubado, encontramos uma porção de maconha, encontramos a munição dentro da residência. O outro adolescente que tinha fugido acabou se entregando após a mãe entrar em contato com ele. Ela entrou em contato com ele através do telefone celular, informando que se ele não se apresentasse na residência, a gente iria conduzi-la para o DPJ para explicar para o delegado porque a moto havia sido encontrada na garagem da residência dela. O agente também orientou os pais de adolescentes que se envolveram no crime. Muitos desses jovens, entendeu, não ouvem, não escutam, não seguem o caminho dos pais, apesar dela ser uma pessoa que trabalha, ganha sustento dela de forma alícita e tal, entendeu? E assim, é uma situação complicada para a família. Porém, a pessoa é um jovem ainda, 17 anos, entrou novo no mundo do crime, mas assim, todo mundo tem o direito de se regenerar e com a ajuda da família torna isso mais fácil. A Polícia Civil, gente, informou que os dois adolescentes foram autuados por ato infracional semelhante ao crime de roubo qualificado e aí os dois foram encaminhados ao centro de atendimento sócio-educativo. E aí E aí E aí